Oi gente, hoje nós vamos iluminar esse cabelo. Ó, esse cabelo foi feito há mais de um ano e a gente pode ver que ele não tem marcação. Agora a ideia dela é aproximar a mecha da raiz, só que a gente não perder essa naturalidade que ela tem de um cabelo caçã. Então vamos acompanhar. E claro que a escolhida mais uma vez é a técnica Free Hintz, que eu amo, onde eu consigo acompanhar o processo de descoloração ao ar livre. Nós distribuímos algumas mechas e eu deixei contrastes, como vocês podem ver, tem umas tranças aí no meio e esses cabelos não serão descoloridos. E dessa vez a tonalização foi feita na cadeira. Primeiro aplicamos na raiz, deixamos 5 minutinhos e vamos descendo para comprimento e pontas. Esse é um dos processos que eu mais amo, onde eu estou dando cor aos fios. Depois do tempo de ação é só retirar o produto, fazer um bom tratamento e aquela finalização que eu sei que vocês amam. E agora vamos conferir o resultado. Uma raiz super natural, sem marcação e essas pontas maravilhosas. Lembrando para todo mundo que está vendo esse vídeo que eu já lancei meu ebook sobre cuidar dos capilares. Nele você aprende a cuidar do seu cabelo de uma forma simples e você encontra ele no link do perfil. Toto pau!